Agora aqui geralmente, tá falando em dinheiro, tá vendo hein? E para você que mostra ponto, a montaí fala sempre calor Os trubantú, com super boca, os lindadú, muito cavica Os umbigo iú, muita supim, os muletú, camarula, os defa iú, muito cavica Jamais que serei de derrebenta, faço homenagem e dou alerta Como vista, estimulação, sinto esta minha conexão Estatuto, formalidade, que destes tropa, que expiração Vibração, do speedball, que medo da turma, defustação Tô bataco, sou pão de espuma, em que é valência, aguento barulho Tô vencente no ramo, em si, faço rasgada, sou por garulho Judo e dito, sou por garulho Até no botão, sou bem chato, faço dançar, comida de pato Mas se tiver, condenado, espanto, se remete, manipula e mato Manda embala, barulho, sambilha, o alho, detesta, wiki, refil Bebe, cavito, super boca, ondulo, o IP, tropa, até xoto Corre, pando, obrigada, correu, obrigatória, senão, vós morrer Tome mal, porque somos pobres, deixe borrado, peito desabro Onda passa, origina, luto, tomas devolhado, são puta Mas o defame, leque, são truto Como não existe, divertente, igual é o outro, mais diferente Eu respiro, te prefiro, morro na noite, te faço tiro No seu bairro, só tem fofuxo, no mandamento, matamos bruxos É por lixo, como sabem, sou bandeloço Estou disposto a romper lambo Esse é pra quem vai no quilamba O defame, só fumo a lhamba, tem muito vício Magee, rapazes, besteira Relaxa, pufú, shellam O capsul, jealous O limbo de rapazes,violent igual mãez Jogo, o próprio VIP e o Monsirik O próprio clone do Matrix Se é malek, não é? Como rapo Eu sou de tropa, não sou farrapo Vou vos dar um sugo de uma taco Dar essa coisa muito fine Morre louco se controla o time Tá ficando com o pisco, tá lá Comigo jamais se duvida Muito menos com a dama Adidas Medocinante de bandado O Zip, o tropa treinado E com o mutício da pulseira, se eu estou borrado Eu vou dar sugo de mandeira Vou empurrar tipo brincadeira Nessa noite eu vou calibrar O meu baile é sempre a vibrar A nota do fim, onde está? Sem a bicho, estou numa zona A curtir com muita latona Bicolas a passar até na iona Dá uma mami, você me mexe Olha a estupidez Defaia bebe no sabadeiro Ibaço vai com tu Caga pesada, chuta e mantu Não confunde com a sacadeira Defaia empurra tipo brincadeira O Zipu, defaia O Tioru, defaia O Coquinhum, defaia Ragoroçu, defaia Darra da mão, defaia O Mule Du, defaia Os Mule Du, como fez segunda vez Dama Rosi, olha estupidez Se gostoso tipo morango Vim pra ta sumida e dadostango Eu não gosto de damas Tipa, um xerotipo, chefe A verdade é dita Eu falo no vosso meio Ninguém da sala Onde faz a escada Veraganda Quem avisa Chega amigo É chocolate Morroso Tamido A vida é jogo De surpresa O tiro é erro Da natureza Que está toque DJ Mavô E catipanduda De brahma Vui agar E santo Yassum E a batuta De basso Dançum Engavavu E no chamavu Dilipas Escarijada Muia Se pra cá Lique Entende Calu Saudade Donandi Vampiro Babulo Esporte Eu me prefiro Eu já cheguei Pra cuidar dos tiros Eu entro Me espanto Um gandula Com defensor Da minha bandula Me levanto Tudo no arraso Manipulo E faz dos balazos O cabendu De fire O vilangu De fire Tidangangu De fire O mamu De fire Chefe Da sotu De fire Molotundu De fire Nel estopu De fire O capitu De fire Da risu De fire Da cerveju De repente Entende Mais breve Onda De fire Sou sacadável Na mapia Me redopia Sou dividir Filho da Maria Na tristeza Reina alegria Mas na alegria Vem melodia Vem pro meu pão De cada dia Nessa porra Mandamos nós Agora quero ouvir Tua voz Parada E me fala Mais atrás Por eu sou porreiro E bom rapaz Ele está tudo E sou capaz Não consegue me falar A frente É porque respeito E sou bué Quem Eu não quero Burra casal Se existe Pai Sou vosso Padrado Eu tudo Engravidar Mamã Vou fazer Esta mar Vai gritar Os de foia Estão na quebrada Em busca de captura E bancada Estes sonhos da gangue De foia Turma do perito E soltam baia Somos tropa Não somos trapo Não vai gritar Só se encontra sapo Desde que usam roupa de sapo De filango De filango Tá em muruxudo Tambulauata Tá muito cachudo Estamos em feio Tem buscada Em casa Bem prevenido A cuidar Da raça Vê se basa Não aguenta Curte De foia Que te arrebenta Sou foguete E vira o fogo Se não me viste Vai me ver logo Casa queimada Tá chovendo fogo A cena funciona Tamanina Queijo ruína Banda Me chamou Com cuidado Pra promover Em peso pesado Peso pesado Já comecei da começada Na quebrada Chegamos de novo Com pancada Tu bante Né toca na linha Nos combatentes E a vila ali Pópla negra Tá tipo mim Se para o beat E dê-me uma quinta Tu bante Buscou-te descruça Chegamos pra acabar Com essa raça No Sambila Nós damos medo Chefe bilanga Te dá do dedo Fatigaram Um dos queridos Que se fatigou Já foi fatigado Agora no Sambila Esplorbido Os de faia Tão na quebrada Com os turbantes E os gingados Os borrachos Pediram guerra Tamo em peso Em quase toda a terra Atrevido Cabeça fica Chico baú Tá corta com serra Da city Diz E quando é coer Os muletas São bonde surra Se achas Que colhe Chega em berra E a mi padada E dai dux E dai godou E dai do doite Pra carolho Tamo em mal Para assumir barulho Manipula Vou te matar Sabes quem eu sou? Somos cinco Vamos fazer um pim pam Pra um tiro Do panda Mata vinte e um Camila Somos número um Quem nos respeita É boa gente Da rede Descaiu inocente DJ arrebentou Passou homenagem Dentro da terra Com esta mensagem Bye bye Boa viagem Morrer é próprio Da natureza Mas nos deixaste Doura e tristeza Senta pedalada Correga Meu charalte Vai pra pro planeta DJ Romeu Espalha com pegada Porque gosta Da nossa pancada Vai balazo Amarulha Com super bom Que nos turbantes Em contra de choque Patingala Ele explope Lilia tira Pogui que manropa Apanguessa Kenyade Fire Meshakabensa 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 DJ Romeu DJ Vanfil DJ Pitabou DJ Engalush The Fire DJ Gassadou The Fire Mandei galignou The Fire Morlocsou The Fire Nelocsou The Fire Teu back is cool The Fire Jingadou The Fire Ulmigoio The Fire Oujmole tout The Fire Oujmole tout